Fala pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo e tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, por enquanto, até sarar meu olho aqui, né? Eu tô com um trissol e muita claridade acaba machucando os meus olhos, né? Então, por isso que tá meio escuro o cenário, tá galera? Assim que eu melhorar, a gente volta na céu normal aí, porque é complicado, né? Bom, hoje vamos falar sobre mais cinco linhas aí que foram liberadas pra Nova Itapemirim, né? E vamos comentar sobre isso, mas antes, deixa o like, inscreva no canal, ativa as notificações, segue a gente lá na página, lá no Facebook, canal de cortes que é o nosso secundário. Quem quiser ajudar através do Pix, fica à vontade, temos o Clube Seja Membros, né? Você se torna patrocinador do nosso trabalho. Pessoal, é o seguinte, tá? Antes de eu entrar nas linhas aí, mostrar pra vocês no SGP, eu preciso fazer algumas considerações. Muita gente vem me perguntar, e eu sempre repito isso nos vídeos, né? Porque tem pessoas que parecem que são... Não sei se tem algum problema de audição, ou se não prestam atenção no que a gente tá falando, não sei os motivos. Se a pessoa vem e pergunta, Julião, quando é que libera a tal linha? Julião, quando é que libera... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem como a gente saber se não for de duas formas. Quando a Suzantur, ela informa, né? A pretensão de alguma linha que ela tenha. Ou quando a NTT, ela lança aqui nesse sistema que eu vou mostrar pra vocês. Caso contrário, não adianta você vir perguntar pra mim, não adianta você em outro canal aqui do YouTube, outro YouTuber, vocês perguntarem, que a gente não tem como saber isso aí, galera. Então, não adianta vir perguntar pra mim, que eu não vou ter a resposta. E pessoas que vêm comentar esse tipo de coisa, eu não vou responder, ou simplesmente eu vou bloquear, porque é complicado, né? Sabe? Porque eu não sei. Gente, não só no meu canal aqui, tá, galera? É qualquer outro. Preste atenção no que o criador de conteúdo está falando, né? Pra depois você não vir fazer uma pergunta boba no vídeo, que é complicado, né? Não tem como a gente saber. Só Deus sabe. Esse aí sabe. Mas a gente, só dessas duas formas. Quando a Suzantur, Nova Itapemirim, divulga uma informação, que ela tem pretensão de alguma linha, ou quando a NTT lança aqui nesse sistema. Fora esses dois casos, não tem como a gente saber, tá? É difícil, né? Então, é complicado. Então, gente, vamos aprender a ouvir, aí vocês interpretarem de uma maneira mais clara, tá bom? Porque é complicado. Então, esse tipo de comentário, eu tenho mais o que fazer do que ficar respondendo o comentário, sendo que eu já falei em vários vídeos os motivos por que não saiu tal linha, ou por que não foi divulgado ainda, né? Então, é complicado. Então, vamos lá, então. Vamos entrar no SGP aqui. Foram cinco linhas que saíram ao total. Só nesse site que vocês vão saber, tá? O que é que sai? Porque, caso contrário, não tem como saber, não, galera. Bom, a primeira linha é Salvador Sobral. Tá aqui, ó. Vamos lá. Nossa, é linha com força, né, rapaz? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Salvador Sobral. Vamos lá. Tá aqui, ó. Salvador Sobral. Prefixo 0596-3500. É uma das linhas, tá? Próxima linha aí, vamos lá. Campina Grande, Paraíba, Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui mais fácil. Campina Grande, Rio de Janeiro. Campina Grande. Aqui. Ah, não. Campina Grande, São Paulo. Aqui, ó. Campina Grande, Rio de Janeiro. Prefixo 1390-5400, né? É a outra linha que saiu aí. Beleza? Próxima linha é Timbaúba-São Paulo. Tem duas, mas essa aqui é um outro sistema, né? É uma outra rota. Tá aqui, ó. Né? Prefixo 0490-1731, tá? Essa aqui já é uma outra rota. Acho que é bem-101, parece. Não tem lembrança se é isso mesmo, né? Bom. Próxima linha é São Paulo-Muriaé, em Minas Gerais. São Paulo-Muriaé, vai estar lá embaixo. Olha só, tem saindo de São Paulo, né? Bastante linha, né? São Paulo-Muriaé. Cadê tu, meu filho? Aqui, ó. São Paulo-Muriaé. Prefixo 089482, tá? Próxima linha aqui. E a última vai ser a São Paulo-Governador-Valadares. Lembrei até do meu irmão que era da igreja lá de Valadares, né? Fala eu mesmo, Josué Costa, vindo de Governador-Valadares. Aí, tá. Tá aqui, São Paulo-Governador-Valadares. Logo ao lado aqui da São Paulo-Muriaé. Bom, são cinco linhas que saíram ontem à tarde aí, né? E conforme vai saindo, a gente vai notificando vocês. Então, é isso aí, galera. Temos mais notícias depois pra trazer pra vocês. Só não repara na escuridão devido a esse fato aí, porque é complicado, né? Conjuntivite, essas coisas aí no da gente, a gente não pode receber muita claridade. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu sou motorista, né? Então, todo cuidado é pouco aí. Beleza, estão, galera. Então, ser forte abraço, tamo junto. Deixa o like. E tamo junto. E eu fui, galera.